Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Outubro 2022, criando espaço para o novo. Olá, meu amigo. É uma honra me conectar com você dessa forma novamente. Há tanto para colocar em dia para nós, então vamos direto ao ponto. Criar espaço para o novo. Outubro será um ótimo momento para simplificar nossas vidas, criando espaço para receber novas bênçãos e experiências positivas. Ao longo de nossas vidas, a maioria de nós acumula uma abundância de coisas materiais, que tendem a ocupar muito espaço em nosso ambiente físico. Se não ocorrer um fluxo natural de entrada e saída, podemos formar apegos a essas coisas materiais. O peso desses apegos pode restringir, e sobrecarregar nossas energias, o que pode fazer com que nos identifiquemos com crenças limitantes. Podemos então criar hábitos que nos sobrecarregam ainda mais, o que afeta nosso bem-estar emocional e mental. Isso pode fazer com que experimentemos padrões permanentes, de desencadeamento frequente, medo e preocupação, acreditando que nada está funcionando a nosso favor, e nos sentindo carentes, especialmente financeiramente. Outros problemas podem surgir, incluindo baixa autoestima, autossabotagem, ciúme, julgamento de si mesmo e dos outros, e outros desafios recorrentes que podem nos impedir ainda mais. Podemos liberar muito desse processo, criando espaço em nosso ambiente físico. Isso nos ajuda a criar espaço em nossas mentes e emoções também, para que possamos abraçar uma realidade diferente, uma realidade mais agradável em expansão. É importante nos ajudar dessa forma, porque quando a mudança acontece tão rapidamente quanto hoje, pode trazer à tona muitas questões não resolvidas. Pode dar uma sensação de peso, e densidade à mente e ao corpo. Muitas pessoas ficarão presas nessa densidade por dois motivos. 1. A densidade mental e emocional pode servir como uma espécie de armadura, que eles construíram em torno de si, para se sentirem protegidos. É fácil ver porque as pessoas sentem a necessidade de construir, armaduras de energia em torno de si mesmas, para tentar se proteger do mundo. 2. Vivemos em uma sociedade, que nos ensina a focar nas coisas que não gostamos em nós mesmos. Somos encorajados a nos comparar, com as imagens e expectativas e reais de aparência e estilo de vida criadas pela televisão, filmes, revistas e outras mídias. Além desse padrão perfeccionista inatingível, muitas pessoas cresceram em lares onde seus pais as criticavam continuamente, por não corresponderem às expectativas da família. Elas não eram suficientemente inteligentes, talentosas, magras ou mal criadas o suficiente. Os interesses ou personalidade que seus pais queriam que eles tivessem, essa pressão crima ser muito cauteloso e confuso, que se torna um adulto muito cauteloso e ressentido, se esses problemas não forem resolvidos. Outra razão pela qual as pessoas ficam presas na densidade é porque, 2. Eles se identificaram com a densidade por tanto tempo, que esqueceram quem são sem ela. A maioria de nós, usa nossa armadura por tempo suficiente para começar a deixar que ela defina, como nos apresentamos no mundo. Somos então impedidos de perceber e receber plenamente as bênçãos ao nosso redor, porque não estamos agindo como nossos eus autênticos, abertos e conscientes. Podemos começar a nos livrar de nossa armadura, e descarregar a densidade que carregamos por tantos anos. Uma das coisas mais eficazes que podemos fazer para liberar nossa densidade emocional e material, é simplificar nossa vida e o espaço ao nosso redor. Percebi que o ambiente que criamos no exterior, é um reflexo direto do ambiente que criamos no interior. Simplificar nosso ambiente físico a cada 2 meses, ajuda a criar espaço para que mais bênçãos entrem em nossas vidas. Também podemos criar espaço em nossas mentes passando um tempo longe de nossos telefones, e outros dispositivos de mídia, que muitas vezes servem como distrações, impedindo-nos de nos conectar com o momento presente. Agora é o momento perfeito para fazê-lo, especialmente depois de todas as energias intensas, pelas quais passamos nas últimas semanas. Se há itens que não usamos, há mais de um ano, sejam roupas, livros, papéis ou qualquer outra coisa que acumule poeira, é hora de limpá-los, doá-los, vendê-los ou se livrar deles. Se existem alguns objetos que têm um significado especial para nós, é claro que podemos encontrar um lugar para eles. No entanto, quanto menos nos apegamos a determinados objetos, mais espaço criamos, para que novos milagres entrem em nossas vidas. Algumas pessoas podem achar fácil começar a simplificar e reduzir seu espaço, enquanto outras podem achar uma das coisas mais difíceis que já fizeram. Se você acha que simplificar seu espaço é um desafio, seja gentil consigo mesmo e dê pequenos passos. Faça-se mesmo perguntas como, quem sou capaz de ser quando me liberto de todas essas coisas? Ou que espaço posso criar, organizando meu espaço, para que novas bênçãos entrem em minha vida? Pense realmente nas respostas que chegam até você. Essas perguntas ajudarão a criar novos caminhos neurais no cérebro, que começarão a trazer pensamentos mais elevados. Isso permitirá que você dissolva velhos padrões que o limitaram, e o impediram de viver sua vida ao máximo. Um ambiente saudável, em última análise, leva a uma mente saudável. Ao simplificar nosso espaço de vida, criamos uma abertura para nossa mente liberar sua tagarelice vazia. Na verdade, damos a ele o espaço que ele precisa para saber como relaxar, manter a calma e ficar quieto o suficiente para estar no momento. Quando nossa mente sabe como funcionar, e viver no momento presente, saímos do tempo linear e entramos no tempo não linear, também conhecido como obstreão. É quando estamos no fluxo superior, que nos abrimos para as vastas bênçãos que o universo tem a oferecer. Estar nesse fluxo de pensamentos e sentimentos mais elevados, significa que escolhemos manter a vida simples, e é aí que a magia e os milagres podem acontecer. Dissolver a armadura. Nos próximos meses, haverá um aumento na descalcificação dos corações e mentes da humanidade. Isso acontecerá até que a armadura de densidade, a qual muitos de nós ainda nos apegamos seja dissolvida. Quando um mundo opera em modo de sobrevivência por longos períodos de tempo, ocorre um endurecimento em torno da consciência da humanidade, como uma armadura externa dura. Esta armadura se manifesta para tentar manter tudo dentro dela seguro. No entanto, esse tipo de falsa proteção, também significa que abrimos mão de nossa liberdade. Não precisamos mais dessa armadura, pois nossa verdadeira natureza é livre, e não pode ser confinada por muito mais tempo. Ao longo dos anos, experimentamos muitas rachaduras em nossa armadura pessoal e coletiva. Essas rachaduras agora permitem que a luz da fonte, permeie completamente tudo dentro da armadura. A descalcificação deste exterior duro, continuará até que a armadura de densidade esteja completamente dissolvida. Nesse momento, nossos corações e mentes serão capazes de abraçar plenamente o amor divino, que sempre foi a própria essência de toda a vida. Se olharmos mais de perto, podemos ver que isso está acontecendo em todo o mundo. É muito claro que o aspecto de sobrevivência da humanidade, está tendo um tempo extremamente difícil, de se ajustar ao derretimento de nossa armadura pessoal e coletiva. Vemos isso em todos os lugares, desde igrejas e governos até dinâmicas familiares, e comunidades locais. Todas as táticas de resistência e medo, que antes eram a base do funcionamento da sociedade, não funcionam mais. As pessoas acordaram ou estão acordando, e estão questionando tudo. Os velhos aspectos da sociedade que incitam o medo, não têm mais o mesmo poder de antes. É um indicador claro, de que uma transformação completa do mundo como o conhecemos, está em andamento. Tudo que se interpõe no caminho da compaixão e do amor, acaba se tornando compaixão e amor, não importa quanta resistência seja encontrada ao fazê-lo. Agora é a hora de fazer nosso trabalho interior, de nos alinharmos com o aspecto mais gentil, mais compassivo e mais amoroso de nós mesmos. Isso ajudará a tornar nossa transição para o próximo capítulo da jornada da humanidade, mais suave e agradável. Um grande salto na consciência. Nos próximos meses, vamos dar outro grande salto de consciência. Um grande salto na consciência, parece uma paixão renovada pela vida. Isso pode incluir o desejo de, ser mais ativo e produtivo, começar algo novo, projeto, negócio, carreira, hobby, relacionamento. Limpar e simplificar nossa casa, aprender um novo idioma ou um novo instrumento, e viajar para fazer um curso, workshop ou aulas de uma nova área. Pensando grande e fora da caixa, libertando as pessoas, lugares e experiências que não gostamos mais. Para nos sentirmos ainda mais conectados ao nosso espírito e ao universo. Examinar e resolver velhos padrões que nos impediram de ser tão autênticos, e honestos quanto possível. Faça parte de uma comunidade solidária. Faça diferença. Ser mais amoroso, mais compassivo e mais gentil com nós mesmos, e com o mundo, faça da nossa paz interior e bem-estar, a principal prioridade em nossas vidas. Cuide melhor do seu corpo e mente, coma de forma saudável, faça exercícios, medite. Reconhecer a divindade em nós e nos outros como coletivo, também notamos mudanças externas, incluindo, ciência e espiritualidade se fundirão, A medida que novas descobertas aproximarem seus conceitos, coisas que antes eram ocultas ou desconhecidas, para a humanidade virão à tona, para serem reveladas e tratadas. As velhas instituições sociais que promovem uma agenda baseada no medo e na separação, vão revidar e não terão mais o mesmo poder de antes sobre a humanidade. Qualquer um que constantemente promova ou compre a separação e o medo, começará a sentir o peso desse peso sobre eles fisicamente, emocionalmente e mentalmente, o que tornará difícil continuar promovendo essas energias. Novos conceitos, invenções e resoluções serão introduzidos com a intenção de ajudar a criar, maior curiosidade em nosso mundo, diferentes indústrias, alimentos, medicamentos, suplementos alimentares, etc., darão um grande passo para levar produtos saudáveis, transparentes e sustentáveis para as massas. Pessoas de todas as esferas da vida, descobrirão que tem muito mais em comum umas com as outras, do que jamais pensaram, o que permitirá que elas se unam e criem mais e maiores mudanças positivas no mundo. Muitas pessoas com uma plataforma para fazer a diferença irão intensificar, e fazer coisas ainda maiores do que no passado. A música e a arte que serão lançadas durante e após esses poucos meses, também refletirão as poderosas mudanças que estão acontecendo agora. E muito mais. Torne-se uma civilização planetária. O próximo salto na consciência está destinado a nos aproximar da civilização tipo 1, conhecida como civilização planetária. Uma civilização planetária nos permite nos unir, como uma família global e criar uma realidade que apoie o bem maior de todos os seres humanos, em vez de apenas alguns escolhidos. Essa mudança nos move da velha e arcaica mentalidade nós versus eles, para uma mentalidade nós, onde cuidamos, honramos e valorizamos a divindade uns dos outros. A culminação de todas essas convulsões, é a formação de uma civilização planetária, o que os físicos chamam de civilização tipo e ruptura radical com todas as civilizações do passado. Toda manchete que domina o noticiário reflete, de uma forma ou de outra, as dores do nascimento da civilização planetária. Comércio, cultura, idioma, entretenimento, recriação e até conflitos são todos revolucionados, pelo surgimento desta civilização planetária. Michio Kaku, a física do futuro, o que isso significa é que, embora estejamos testemunhando um grande caos, no mundo, tudo está acontecendo como parte de uma mudança na consciência, que está abrindo caminho para que algo muito maior surja, se apenas refletirmos sobre os avanços que ocorreram nos últimos 5 ou 10 anos, podemos ver muitas confirmações da mudança que está ocorrendo. Ideias e soluções progressivas, que podem não ter sido aceitas antes agora estão se tornando uma estreão, e são vistas como normais. Os próximos meses nos ajudarão a dar outro grande salto, na direção de nos tornarmos uma civilização planetária. É incrível saber, que estamos passando por esse momento emocionante juntos. Até a próxima vez. Milagrosamente seu, Emmanuel. Por Emmanuel Daguer. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Vitória da Luz 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 Vitória da Luz